Salve, salve, nação! Enfim, está chegando o grande dia do jogo entre Del Valle e Flamengo, né? Era um torneio que no começo do ano a gente não dava tanta importância pela Recopa, mas de acordo com como veio andando esse calendário aí do Flamengo, né? Com a derrota da Supercopa para o Palmeiras e o Vixamo no Mundial, a Recopa contra o Del Valle se tornou muito maior do que a gente pensava, né? Então aquilo, a Recopa, querendo ou não, é um título que o Flamengo tem a obrigação de ganhar, sim. O nome está jogando bem, mas tem a obrigação, tem condições de chegar lá. São dois jogos, né? Tem condições de chegar tanto em Quito e no Maracanã, fazer um bom jogo e se consagrar campeão. Por quê? Porque esse título, querendo ou não, vai dar tranquilidade ao time do Flamengo para poder trabalhar e dar sequência na temporada. Porque o clima já não está tão bom, perdendo o pior ainda. Então esse título, querendo ou não, dá uma tranquilidade ao clima do Flamengo, né? Então vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like, sua inscrição. Você está ansioso pela essa partida? Você está acreditando no Flamengo nessa partida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então vambora para o vídeo. Créditos. A ESPN no Brasil, link na descrição como créditos. Vambora para o vídeo. Palpite! Dois almeigão. Eu tenho até comprado a ideia de chegar a viajar para a Quito no Equador. É uma viagem cara, é verdade. Mas a importância que eles estão dando para esse título é diferente e é diferente, inclusive, se a gente for comparar com os outros anos. Inclusive em 2020, por exemplo. Pelo momento do Flamengo, né, Marcela? Acho que os torcedores e principalmente jogadores e comissão técnica, né? Se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras, conquistado aquele título, se tivesse tido pelo menos uma melhor campanha no Mundial, talvez a Recopa, é lógico, é importante, vale uma taça, mas tiraria um pouco o peso da competição, né? Então o Vitor Peira está um pouco pressionado, ainda não conseguiu achar um padrão para a equipe. Tem dúvidas também com relação às peças que vai utilizar, então é um campeonato que o pressiona um pouco. Os jogadores estão mais protegidos um pouco, né? Porque a maioria deles foi campeão de competições anteriores, tem o respeito do torcedor, mesmo o torcedor às vezes virando um pouco o olho, mas são jogadores acostumados a vencer, que já tem essa identificação, mas eu acho que para a comissão técnica, para o Vitor Pereira, esses dois jogos da Recopa têm uma importância gigantesca. vai pressioná-lo também a procurar vencer. O Flamengo tem que vencer de qualquer forma, mas no momento que o clube vive, tem uma importância ainda maior e vamos ver, né? Tudo que o Nicolete acabou passando e as informações, elas são perfeitas, é um time que joga muito bem dentro da sua casa, é um time acostumado a enfrentar times brasileiros, já enfrentou o Flamengo lá, já enfrentou o São Paulo, então é um time que gosta da posse de bola, que gosta de sair com a bola com o jogo controlado, assim como o Flamengo também. É um jogo difícil, eu não vejo um jogo tão tranquilo para o Flamengo, mas o Flamengo tem condições de reverter tudo o que vem acontecendo e sair de lá com um bom resultado. Pois é, eu também penso em relação ao estadual, como ganha mais importância em um começo de temporada desse jeito para o Flamengo. Mas vamos começar falando do time, professor Mauro Naves, que também é presidente. Ô Mauro, quando a gente olha e pensa, o Gerson saiu em outras épocas, e na primeira passagem do Gerson, era aquele Deus nos acuda. Já não é mais desse jeito? O Vitor Pereira já olha e já fala, olha, eu consigo organizar de uma outra maneira a saída do Gerson especificamente, ou pelo menos neste momento, só que aí tem o Felipe Luiz que está fora, ele precisa se organizar em relação ao lateral. Sim. É, talvez não haja um susto tão grande, Marcela, com a saída do Gerson, porque nesse retorno ele não se mostrou o Gerson que foi embora, né, para a França no passado. Então, muitas vezes o torcedor olha e fala assim, tá, não vai fazer tanta falta porque ainda não é o Gerson. Eu acho ele titular absoluto para a temporada, jogador que vai voltar, não tenho dúvida, a ser o Gerson que foi, porque ele tem muita bola. Agora, o que que ele vai fazer, a gente talvez só saiba amanhã. Ah, vou colocar o Pulgar ali atrás, não, vou colocar só direto o Vidal e mantenho o quarteto lá na frente fazendo o que vinha fazendo. Não, busco o Évito Ribeiro para fazer essa função, é uma alternativa também de botar o Évito em outra função, se der certo é lindo, maravilhoso, se não der certo já vira professor Pardalto, é preocupante. Mas, acho que ele fica meio por aí mesmo, ou se defende, depende de como ele está encarando essa vontade que a gente sabe que será grande do adversário. vou me prevenir, a gente viu que ele até ganhando o jogo, ele, ou melhor, precisando ganhar um jogo, ele mexeu na turma da frente, lá no Mundial, né, causou aquele alvoroço todo e tal para colocar mais segurança atrás num jogo que ele precisava ganhar, virar o jogo. Agora que está no 0x0, eu acho que ele vai de Pulgar ali atrás, eu acho que ele vai se fechar, eu acho que ele vai se fechar ali, ele joga com muitos jogadores também no meio campo, no mínimo quatro, às vezes deixa só um na frente, joga com cinco, aí depende muito da função que o Sornossa for exercer, e o curioso é que a gente vai ter o prazer de ver esse pelerano, porque a gente fala muito aqui no Brasil, como está a fase do Renato Augusto, pô, é com 35 anos, comanda um time e tal, o cara lá tem 41, amigo. E comanda o time, comanda e joga os 90 minutos, eles ganharam agora de 3x0 lá no compromisso que foram campeões lá, e o cara joga os 90 minutos, então assim, isso cresce a esperança até do corintiano que o Renato possa ter vida longa e os outros todos que a gente está falando aí, de Felipe Luiz, de jogadores que estão chegando numa idade meio limite, de repente não é bem por aí, né, eles podem ir além, a gente vê isso no Thiago Silva, enfim, outros, acho que ele vai se fechar um pouquinho, eu acho que ele muda um pouco a função, deixa a coisa lá na frente para ser resolvida pelo Pedro e Gabigol, claro, a Rascaeta na armação deles, mas não vai de peito aberto como seria, será, imagina o jogo aqui no Maracanã. Jogando lá e ainda com a altitude o negócio muda, né? A gente tem números, só pegando o último gancho. É, como disse o Nicolete, tem que sair vivo, o empate é sair vivo, então não há uma necessidade, lógico, se vencer melhor ainda, vai lá, mete 2x0 e tal, mas se empatar esse jogo lá, pô, vem resolver dentro de casa, é uma ótima situação ainda, então por isso eu acho que ele vai ser mais precavido, mas enfim, ele teve bastante tempo para treinar e pensar nessa solução. Pode ser, vamos colocar os números do Gerson para a gente falar se é realmente um grande problema, se dá para substituí-lo hoje de uma maneira mais tranquila, sem sofrer tanto. Ele tem 7 jogos, 311 passes certos, ele é o terceiro no ranking e a gente consegue ter uma ideia da importância do Gerson também, quando a gente olha o ranking no time. 7 desarmes, ele é o sexto, 4 interceptações, 14 faltas cometidas, ele comete muita falta, mas ele sofre demais também, 25 faltas, ele é o primeiro no ranking e ainda não fez gol, deu assistência desde que ele voltou ao Flamengo, está com essa lesão no tornozelo. Jean, pensando no Flamengo jogando fora de casa, você também acredita que jogando com o Del Valle, ele vá se fechar mais, quem sabe o Vidal fica no banco de reserva, entra o pulgar, ou você imagina que vai ficar mais ou menos como ele já estava fazendo quando o Gerson sai de campo, entra o Vidal e deixa o Everton Ribeiro? Então, primeiro eu me pergunto se o Gerson estivesse à disposição, se a gente estaria discutindo aqui a possibilidade de saída do Everton Ribeiro, que eu já antecipo, para mim não é a solução para os problemas de solidez defensiva do Flamengo. Eu também acho estranho. Tirar o Everton Ribeiro, para mim, não é a solução para esse problema, até porque do quarteto, do tal quarteto, quem marca mais, quem recompõe mais, até pela função que tem, tem essa obrigação maior, é justamente o Everton Ribeiro. Aí, ok, você teria o Gerson para fazer a função do Everton Ribeiro? Eu não sei se, aí pelo que o Mauro falou, se hoje, o Gerson de hoje especificamente, e não quer dizer que o de hoje vai ser o de amanhã ou o de depois de amanhã, mas se o de hoje também acrescentaria tanto, se ele acrescenta tanto na marcação, na comparação com o Everton Ribeiro. Bom, não tem o Gerson, esse é um fato. A partir daí, me parece que tirar o Everton Ribeiro não faria sentido algum. Eu não consigo ver. Então, eu manteria o tal do quarteto, porque o Everton Ribeiro faz uma função de marcação ou de recomposição defensiva, pelo menos, maior do que qualquer um dos outros três ali do quarteto. E aí, a dúvida fica, é Vidal ou é Pulgar? Essa é a dúvida. Quem vai entrar no lugar do Gerson? Claro, ele pode ainda achar que o Everton Ribeiro, de qualquer maneira, tem que começar no banco e começar com os dois, com o Vidal e com o Pulgar. Só que aí eu olho para o contexto do jogo, para um jogo na altitude, para a idade do Vidal, para o quanto o Vidal vai poder entregar durante os 90 minutos na partida, eu não acho que faria sentido. Você abrir mão do Everton Ribeiro, que é um cara que te oferece muito, tem te oferecido muito do ponto de vista criativo também, para colocar o Vidal e o Pulgar, e aí depois, lá para frente, colocar o Everton Ribeiro? Pode até ser, pode até ser, mas eu não acho que vale a pena. Então, acho que a dúvida é Vidal ou Pulgar? E aí, tudo bem, se ele tem manifestado claramente que ele tem uma preocupação com a questão defensiva, com a questão de marcação... E tem que ter mesmo, porque... Não, e tem que ter, Gerson, só te interromper no seguinte, porque essa questão defensiva que ele está preocupado, eu acho que passa por aqueles números do Gerson. Ele é o sexto em desarmes na função dele, ele não pode ser o sexto de 11, você tira o goleiro, o sexto de 10, né? É assim, ele pode estar abaixo do Thiago Maia, tranquilamente, eventualmente, dependendo de como joga o Flamengo, pode estar abaixo até mesmo do zagueiro, agora, não pode ser o sexto. Ele tem que participar mais, né? Ele tem que participar mais nesse sentido. Então, acho que o olhar otimista para isso é que esse Gerson, dos números que a gente viu aí, para mim não justificaria a saída do Everton Ribeiro para explorá-lo mais, e, portanto, acho que a ausência dele pode ser menos sentida do que, certamente, seria sentida a ausência do Gerson, que deixou o Brasil. Aquele lá ia fazer uma falta tremenda. E eu acho que o Flamengo vai voltar a contar com aquele Gerson. Mas hoje, a ausência do Gerson é uma ausência, acho que pesa menos do que pesaria em outros momentos. Muito bem, olha, o Arthur está dizendo aqui que a equipe do Flamengo só quer ganhar porque o início do ano já foi um fracasso em decisões. Se tivesse ganho do Palmeiras em uma final ou do Real Madrid, ou chegado em uma final com o Real Madrid, não tinha tanta importância. Concordo com o Arthur, que está participando aqui do nosso ESPN FC BR. Rizinho, também quero a tua opinião, mas eu queria que você falasse o que é que você acha que o Vitor Pereira deva fazer para essa partida. A gente está imaginando aqui quem deve substituir o Gerson, quem você acha que deve substituir o Gerson na tua opinião. Você deixou para mim a pior, né? É, porque os meninos foram fugindo, fugindo, aí eu fui direto. O Vitor Pereira vai fazer, aí é a grande charada do ano. O que o Vitor Pereira vai fazer? Ele já fez tanta coisa e não fez nada? Então, assim, fica difícil eu aqui ter essa certeza do que ele vai fazer. Não é confiável esse início de trabalho do Vitor Pereira. A verdade é essa. Ele é até bom treinador, mas o que ele tem feito no Flamengo não me dá uma convicção, uma segurança de dizer assim, ah, eu acho que ele vai fazer isso. Eu tenho a minha opinião, o que eu acho que ele tinha que fazer. E eu já tenho debatido isso em vários programas. É só ele ser humilde de reconhecer que o time com Dorival era encaixado com o meio campo jogando no Los Anglos. Se ele tivesse a humildade, der um passinho para trás, olha, estou no início de trabalho, estou chegando num clube, estou conhecendo esse clube. Como é que jogava esse time? Para encaixar Gabigol e Pedro na frente, como é que eu tenho que ficar forte nesse meio campo? Como é que jogava o Everton Ribeiro? Ele jogava lá na frente, do lado do Arrascaeta? Não. Ele jogava aberto pelo lado direito? Não. Ele jogava como? Recuado perto do João Gomes e do Thiago Maia. Simples. Então, assim, a minha opinião vai ser sempre essa. Se ele quer jogar com o Quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. E com o Gesso e o Thiago Maia. O Gesso não vai jogar, né? Mas aí eu já dou a minha opinião. Eu jogaria com o Vidal. Eu começaria com o Vidal. Até o tempo que ele vai aguentar. No outro time, vocês falam, tem um cara de 41 jogando. O Vidal não consegue jogar? O Everton Ribeiro não consegue jogar? Por que o cara tá jogando lá com 41 anos? Porque o time é organizado. O time é bem montado. O time é estruturado. O time joga compactado. E aí ele corre menos. Ele corre certo. Ele corre com a bola. Ele se posiciona sem a bola. O Flamengo é bagunçado com o Vitor Pereira. É um time desorganizado. Aí o Gesso não rouba a bola. Aí o Everton Ribeiro cansa. Aí o Arrascaeta não marca. Porque o time é desorganizado. Se ele der um passinho atrás. Montar um time mais compactado. Traz o Everton Ribeiro pra próximo. Hoje seria o Vidal e o Thiago Maia. Jogar ali os três. Perto. Com o Arrascaeta na ponta desse meio campo. Na ponta desse losango. Sem a bola pegar um volante. Aí esse time mais próximo. Até pelo estilo de jogo que são os jogadores do Flamengo. O Flamengo não tem jogadores de velocidade. O Gabigol é o mais jovem. Não é o cara daquela explosão longa. Ele tem tiros curtos. O Gabigol é aquele cara intermediário. Ele não é mais aquele cara de corredor. Como o Bruno Henrique é. Como o Everton Cebolinha é. Então se ele quer jogar com esse time. Esse time tem que estar próximo. Pra trocar bola. Qual era o forte do Flamengo? Com o Dorival. Todo mundo fica pra lá. Você só fala Dorival. Qual que é o treinador? Né? O forte desse time. Estar em próximo. Trabalhar a bola. Ficar com a bola. O Flamengo não é um time pra correr atrás do adversário. Porque não tem essa característica. Não é um time de marcação. Ele precisa ter a maior parte do tempo a bola nos pés. Pra correr com a bola e cansar menos. Essa é a minha opinião. E o Vitor Pereira não enxergou isso ainda. É isso. Ozinho. O Raí Rocha. Ele fala assim. Boa noite Marcelo e todos na mesa. De ódio. É tão fácil pro Vitor Pereira organizar o time do Flamengo. É só fazer o losango. Como o Dorival fazia. É exatamente a mesma coisa que o Zinho falou. E aí ele fala. Tiago Maia na posição do João Gomes. E pá. Não sei o que. Tá falando a mesma coisa. Que o Zinho tá falando. Agora o Zinho tocou num ponto. E assim. Se ele falar. Era tão fácil fazer o Flamengo. E o Vitor Pereira chega. Dizendo. Olha. Eu vou pintar um ou outro na parede. Uma parede. Vou chegar reformando absolutamente tudo. Até porque muitas vezes. Quando a gente vai reformar uma casa. Tem que sair todo mundo de casa. Não dá pra gente reformar. Com o pessoal morando lá na casa. A gente tem que sair. E depois mostrar. O Fernando Pras também tá passando por isso. Agora Fábio. Você acha que ele corre risco? Começa a apresentar mais um jogo que não apresenta um bom futebol. Aí não ganha a Recopa Sul-Americana. O estadual começa ali a derrapar aqui e ali. Você acha que ele começa a ter risco? Em clube grande o treinador sempre corre. Ainda mais quando os resultados não aparecem. Então assim. É lógico que ele tem um contrato longo. É um contrato de alto. Todo mundo espera. Criou-se uma expectativa muito grande. Que ele conseguiria entregar o que se era esperado. Mas assim. Com relação ao que o Zinho falou. E que o fã de esporte acabou colocando. Eu só tenho que assinar embaixo. Porque quando ele fala de pintar uma parede. Ele manteve quase todos os jogadores do Dorival. Só que em funções diferentes. Ele deu muito mais obrigação para os jogadores. Com relação ao ataque e marcação. De que esses jogadores são capazes de fazer. Então assim. A gente espera que o Arrascaeta crie. No Flamengo ele tem que criar. E tem que marcar. Que o Everton Ribeiro recomponha. Mas ele tem que recompor. Tanto pelo meio. Quanto pela beirada do campo. E esse esquema que o Dorival achou. Que o Zinho colocou muito bem. Que foi o sistema que mais encaixou. Para jogar com o Pedro e o Gabigol. É algo que os jogadores já tem uma conexão. Uma memória. Desse mecanismo. Então seria muito fácil para o Vitor P. Logo no início do trabalho. Ele manter esse padrão. Então assim. O que se esperava dele era. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Jogando dessa forma. Fez um razoável campeonato brasileiro. Enfim. Quando ele falava. Eu vou pintar uma parede. Eu imaginei que era o que? Era manter esse estilo de jogo. E com o currículo que ele tem. Com a capacidade que ele tem. Ele agregar alguma coisa. Então assim. Quando a gente encontrar dificuldades nesse sistema. Que o Flamengo em muitos momentos encontrou dificuldade. Jogando nesse losango também. O adversário acabou conhecendo. Pelos lados principalmente. É isso. A gente vai partir dessa formação. E quando aparecer uma dificuldade. Eu vou dar uma outra alternativa para vocês. Era o que era esperado. E ele acabou modificando todo um sistema. Então ele não consegue mais extrair do jogador aquilo. Que o Dorival conseguia. E nem conseguiu fazer os jogadores entenderem. Aquilo que ele quer. Eu não sei se ele vai dar esse passo atrás. Que o Zinho está falando. Que ele vai reconhecer um erro. Que ele vai pedir informação para o jogador. Já deveria ter feito isso há um tempo atrás. No duelo contra o Palmeiras. Devia ter feito isso. Como não deu certo. Devia ter feito isso também no Mundial. Então é por isso que o Zinho fala. Eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer. Para o Flamengo ter uma boa atuação. Ele voltar para esse sistema. Mas como ele não fez isso. Em jogos anteriores. Jogos até mais importantes para o Flamengo. Eu falo pelo menos com relação ao Mundial de Clubes. Então fica essa expectativa. Se ele vai manter a ideia dele. Se ele vai dar um passo atrás. Porque assim. O que o Dorival realmente quer no Flamengo. Ele não conseguiu fazer. Que é jogar com dois jogadores de beirada. É isso que todo mundo fala. Ele gosta de jogar com velocidade. Ele tentou fazer isso com os laterais. Acaba não dando certo. Por quê? Porque ele empurra os laterais para frente. Só que ele abre buracos atrás. E o Flamengo com. Principalmente o Davi Luiz. O Fabrício Bruno. São jogadores que não tem tanta velocidade. Então o Flamengo acaba dando espaços para o adversário criar. Então isso ele não conseguiu fazer ainda. O VP. É o VP. O VP. O Vitor Pereira. Porque assim. A ideia dele a princípio. O que a gente está acostumado a ver é essa. É. É. Jogadores de beirada. Ele pega o João Gomes também. Que é algo muito difícil ali. Para ele conseguir substituir. É isso. É. Eu acho que assim. Tem um. Então é isso aí nação. Mais um vídeo. Já vai deixando o seu like. Para ajudar o canal. Eu concordo com o Zinho. No ponto que ele chegou a citar. Sobre o. Vitor Pereira. Voltar atrás. Na decisão. Né. Ele. Ah. Vamos dizer assim. Ele. Ah. Ele. Ah. Eu errei. Na escalação aqui. Eu vou voltar. A jogar no Lousango. Que já deu certo. E ele só se adaptando. Eu acho que ele não vai jogar. Porque quando ele era técnico corinthianer. Ele percebeu que. É. O Flamengo. Ele tinha. Principalmente ali. É. Fraquezas. Vamos dizer assim. Areia no setor da. No setor do Zalas. Então é aquilo. É. Ele tem os seus questionamentos. Né. O Vitor Pereira. Ele sabe. Que quando era técnico corinthianer. O maior problema do Flamengo. Era a Zala ali. Jogando com esse time do Losango. Quando o Dorival jogava. Ele sabe. Não vou jogar assim. Porque. O ponto fraco do Flamengo. É aqui. Já que ele virou técnico do Flamengo agora. Ele dificilmente. Vai retornar. Para o. Para a escalação de. Lousango ali. No setor de meio de campo ataque. Né. Por que aquilo. É. O Vitor Pereira. Ele aparentemente. É um cara teimoso. Geralmente a maioria dos portugueses. São teimosos. Entendeu. E ele voltar atrás. Na sua decisão. Ele. Pensar. Ah. Eu errei. E vou voltar. Geralmente. Os portugueses não fazem isso. Admite que errou. Ser humilde. E. Retornar ao estilo de jogo. Do técnico anterior. Ele tem as suas convicções. Vitor Pereira. E ele vai continuar seguindo as suas convicções. Se vai dar certo ou não. A gente não sabe. Espero que. Contra o Del Valle no primeiro jogo. Nessa terça-feira. Agora né. O Flamengo. Apresenta o bom futebol. Que está difícil. Da gente. Criar. Aquela expectativa. Ah. O Flamengo vai jogar bem. Vai ganhar. Está difícil. Mas. A cada jogo. É uma nova esperança. A cada jogo. É uma nova esperança. O empate. Jogando lá. É um bom negócio. Flamengo. Como o Flamengo vai decidir em casa. Então o empate lá. É um bom negócio. É aquilo. A altitude. Pode ser. Um fator determinante. Para o time de casa. Que é o Del Valle. Entendeu. Vidal. Deve ser titular. Na minha opinião. Deve ser titular. O Jean antes chegou. Eu acho que o Jean Odio. É o Mauro Nabe. Cara de 41. 42 anos jogando. A diferença dele. Para o Vidal. É que o cara. Já joga lá. Bastante tempo. Já é acostumado. A jogar na altitude. O time do Del Valle. É um time encaixadinho. Um time bom. E. Ele não corre tanto. Entendeu. É aquilo. Você. É acostumado. A jogar no. No fator de campo. No clima. Que é a altitude. O Flamengo. Vai lá. Uma vez ou outra. Ou uma vez por ano. E olha lá. Óbvio. Que tu vai para lá. Tu vai sentir. Entendeu. Simplesmente por isso. Na minha visão. Mas é isso aí. Tamo junto. Vou ficar falando. Mas aqui não. Só vou enrolar muito aqui. E. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Deixa o like. E aí.